Nesse vídeo eu vou estar mostrando como colorir sua Jade de maneira simples e prática. Uma coisa bastante simples que você vai ter um resultado excelente. Então você que ainda não é inscrito no canal, clica abaixo, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações de vídeo. A Jade dá para ser mantida em um local sombreado, apenas com muita luz, está aqui o exército. Ela pode ser mantida também em um local com meia sombra, pegando parte de sol durante o dia e pode ser mantida a sol pleno, pegando sol o dia inteiro. Então eu vou falar sobre isso hoje. Então como deixar a sua Jade com as folhas coloridas? Olha só que linda a bordinha dela, toda vermelhinha. Essa aqui é a Jade comum gente, então por que ela fica dessa forma? Isso aqui é somente o tratamento que você dá para ela através da luz que você vai fornecer a ela. Essa aqui é uma planta que ela fica a sombra com bastante luminosidade. Vejam que verde escuro, verde bonito, bem escuro, só que não tem aquelas bordinhas vermelhas. Então essa é a Jade de sombra, fica assim. Agora se a sua intenção é ter uma planta com as bordas vermelhinhas assim dessa cor, olha que lindo fica isso aqui. Então se você manter ela meia sombra, que é o caso dessa aqui, vejam que as partes de baixo dela e as que ficam do lado contrário do sol, ela não fica com tanta coloração assim. Agora a parte que pega mais para o lado do sol, essa aqui gente, ela é de meia sombra, ela pega o sol da tarde. Então por isso ela está desse jeito, ela está com uma parte mais vermelha, as partes que pegam mais sol e as partes que pegam menos sol, vejam que ela está mais verdinha. Agora vejam essa aqui, essa aqui fica em sol pleno mesmo, da manhã à noite, ela fica em local que pega sol direto. Veja como as bordas das folhas são todas avermelhadas, veja que ela fica meio amarelada as folhinhas, mas isso é normal, ela não está com as folhas queimadas, isso é assim mesmo. Então essa é a diferença, quando você usa ela em sol pleno, ela fica toda com as folhinhas dessa forma assim, com a bordinha toda vermelha. Quando é meia sombra também você consegue isso pegando aí um meio dia de sol, só que claro, algumas partes dela não ficam tão avermelhadinhas assim, ficam um verde mais intenso. E quando você tem ela em sombra com bastante luz, ela fica desse jeito, verde dessa forma, ela é muito bonita também, só que não tem aquela coloração nas suas folhas. Então vejam como as três juntas, como fica bonito, dá para ver que cada uma tem diferença, vejam que todas elas tem diferença uma da outra. A de sombra, a de meia sombra e a de sol, vejam que ela tem uma diferença que dá para notar sim até pela imagem. Bem, então esse foi o nosso vídeo sobre como colorir sua Jade, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e até o nosso próximo vídeo.